Para voltarmos no tempo e garantirmos o crush de Jess Catelyn, tenho que lançar o catiço que a macumbeira me ensinou. Um deregundê degundê degundê. Hum? Bah! Que essa merda toda retroceda e que aquela recalcada escrota com pincel na bunda volte a ser a mera ratazana de bueiro que ela era antes dos meus planos serem gongados. Perdeu seu tempo ostentando lua de mel no Facebook. O forminho caiu, Falciani. Agora o fim dos seus dias serão lavando prato e criando conta fake no bate-papo UOL. E é o por hoje. Sinto o cheiro de bolo, meninas. Hora de gungar a outra. Não é que esse vestido ficou bacaninha em você? Dê uma olhada nesse troço que a macumbeira de cascadura me deu. Ela transforma sonhos em realidade. Jess Catelyn! Jess Catelyn! Olha ela! Vai lá, craque! Não é possível! Vocês vão roubar o meu homem! Você nunca ouviu o ditado, quem não rouba não mama? Queridinha. E você acha que ele não vai perceber? Me diga, qual é a raiz de pi? É pi ingamonhangaba? Continua a mesma débil mental de sempre. Chega dessa merda! Na lua de mel ela só vai soldar a mandioca e tá tudo certo. Um deregundê, deregundê! Que merda! Eita merda! Eita merda! Que tristeza você! Volta aqui, cavalo Luiz Inácio Acompanhe aquela desgraçada Até o quinto dos infernos Um deregundê degundê Presidente Lula Presidente Lula